Entenda-se-te-á, eu não me afastarei, pois amo sempre, Mãe, a doutrina do meu Rei. Jesus me guiará e forças me dará, o Meistre amado, o meu ego está. Está com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. Há nada que temerei, pois eu bem sei. Que tudo está sobre a ordem do meu Pai. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que a paz de Deus, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo e a sua eterna palavra permaneça em nosso coração. Amém.